É que a Polícia Militar de Piuí, por meio de denúncia anônima, recebeu informações de uma briga entre um homem de 29 anos e um outro homem de 28 anos. Este outro homem de 28 anos é atual namorado da ex-mulher do primeiro envolvido. Durante a briga, o homem de 29 anos conseguiu desarmar o segundo, que estava com uma arma de fogo, e entregou ao seu pai. De posse das informações, os militares encontraram o senhor de 68 anos, que confirmou que seu filho havia entregado uma arma calibre 22, com seis munições intactas e uma munição deflagrada. Ele ainda disse que o atual namorado de sua ex-mulher havia tentado lhe matar, porém, devido a uma falha no disparo, ele conseguiu pegar o revólver. De imediato, os militares fizeram a apreensão da arma com as munições e continuaram no encalço dos possíveis locais, onde estariam os dois envolvidos na confusão. Porém, eles ainda não foram localizados.